E aí, aqui é o Vinicius e hoje a gente tá com mais um vídeo do The Classrooms, que a gente vai continuar, já é começo do dia seguinte que eu gravei o último vídeo, né, que é o primeiro capítulo, eu vou tentar terminar o mais rápido possível esse daqui, beleza? Então, bora lá. Eu vou tentar fazer sem cortes, beleza? Porque aí eu não preciso editar. A verdade é essa. Eu tô com um... Eita. Pera aí, agora a câmera deve ter travado, porque toda vez que gera um nível, ele trava tudo. Mas daqui a pouco vai voltar. Pronto, voltou. É... Vou tentar não precisar editar, né? Talvez só botar a intro, mas tentar não ter que cortar as coisas. Então eu vou tentar falar o máximo possível. O problema da outra, véi, é porque eu tive que jogar como aquela porcaria, aquele homem, o homem ouvido. Não tem como interagir, pô. Não tem como se interagir. Com nada. Com nada. Você não tem como falar no microfone. Sincronia vertical tá ativada? Não parece. Não sei. Tomara que esteja. Mano, tem alguma coisa ali. Tá fazendo um som muito estranho. Tá rangindo. Não sei se a pessoa pode se esconder. Eita, caralho. Não gosto não desse som, ó. Como é que faz? Você não gosta. É pra ter uma porta aqui? Ou o quê? Ou melhor, onde? Não que eu precise, né? Mano, tem alguma coisa fazendo um som muito estranho, véi. Caralho, que susto. Uma luz vermelha. Uma luz vermelha. Mano, que porra é essa? Eu não tenho medo de pausar o jogo e fechar ele não, viu? Não tenho vergonha não disso aí. Se eu tomar um susto, eu dou alto F4 e paro tudo aqui. Eu tô avisando pra ele aqui. Se ele... Se ele... Que porra é essa? Oxi Por que quando eu ativei essa torneira ele veio, hein? Ele não gosta não de torneira, é? Tinha uma coisa bem aqui Tinha uma coisa bem aí Caralho, não tenho coragem, velho Foi mal, não tenho coragem Ele não gosta de torneira De duas, uma Ou ele não gosta de torneira Não, não Mano, que porra é essa? Ou ele não gosta de torneira Ou ele não gosta de som alto Que porra é essa? O que é que eu vou fazer agora? Mano Talvez ele não goste de som Não sei O quão baixo eu tenho que falar? Assim? Acho que é assim, né? Se eu não fazer muito barulho Ele não vai vir, não A questão é que o homem ouvido Ele tinha um ouvido muito sensível Você falava qualquer coisa Mas aí o bicho O bicho já vinha pisado Legal Tô entendendo Essa água Ela tem que subir Pra subir o nível da água Tem que ligar as torneiras Mas ele não gosta de torneira Então quando você clicar Que a água subir Ele vai se irritar Então eu vou ter que Irritar ele É obrigatório Tá Então eu vou ter que ir Eu vou ter que procurar Torneiras Então eu vou ter que ir Então eu vou ter que ir Porra, velho Caralho E eu não sei onde tem torneira Não sei onde tem torneira Fechar essa merda aí Ele não vai passar Tá fechada a porta Não abre a porta não Se ele abrir eu fecho Se ele abre Ele abriu Caralho, velho O bicho ouve, velho Morri O bicho ouve Eu preciso falar muito baixo Preciso falar muito baixo Então É assim que sobe O nível da água Tudo é por som Tudo é por som Nesse jogo Tudo é som Como é que alguém Grava uma porra dessa É assim que sobe É assim que sobe Vamos lá. Não é possível que ele venha aqui. Mano, estou fazendo tudo em silêncio, pô. Tudo em silêncio. Não é possível. Quem era muito sensível era o homem ouvido. O homem ouvido era muito sensível, mas esse aqui não é. Esse aqui não é. Mas esse bicho tem que sair da minha cola, pô. E eu não posso ativar a torneira daqui, porque não tem saída. Se eu ativar a torneira daqui, eu vou morrer. Porque ele vai vir direto pra cá. Porque não tem saída. E aí Amém. Eu vou esperar ele passar de um canto para outro, porque eu consigo ouvir ele muito bem. Quando ele passar de um canto para outro, eu vou. Eu vou. Ou não. Pode ser que eu não espere, se ele demorar muito. O problema é que ele está aqui. Eu estou ouvindo ele. Estou ouvindo ele muito bem. Estou ouvindo ele. Estou ouvindo ele. Estou ouvindo ele. Eu sou muito burro Eu tava falando que ele tava na No buraco No buraco que a gente entrou Não tinha como ele tá lá Fiquei na entrada Fiquei na entrada Agora fodeu Não sei o que é onde a gente vai sair Mas o quanto eu preciso aumentar? Tem três luzes Três torneiras, talvez? Será? Três torneiras? Não sei Três torneiras 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 Obrigado. 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 Tem que ser uma coisa bem maior, pô. Tem que ser uma coisa bem maior. Ele não pode entrar aqui. Isso aqui é a mancha. Ele não passa aí. Tem dois canos e ele não consegue passar. Ele pode vir o quanto ele quiser. Venha. Não faz diferença porque ele não consegue passar. É, não passa, não passa, não passa, não passa. Beleza, beleza, não passa. O problema é como é que a gente vai elevar esse nível da água, pô. Isso aí não faz sentido a gente usar torneira. Porque não é suficiente, não tem invasão para isso. Muito menos para levantar a água desse lugar inteiro, pô. São litros e litros e litros de água. Tomeladas de água. O bicho... O bicho faz um barulho de elevador, de usina. Puta merda. Vou esperar ele sair daqui. Parar de ouvir ele. E aí eu vou procurar o que é que eu tenho que fazer. Porque torneira não é. Privada talvez, mas não faz sentido também. Privada. Vou dar descarga. Descarga vai levar água. Vamos lá. Esse filho da puta não sai daqui mais não é Não, não, não Não, não, não Não, não, não Morri de novo Rapaz Essa vai ser pancada, viu Essa água tá caindo aonde? Tá caindo na pia Então não serve Tem que ser um massinho Mas isso aqui não faz diferença, irmão Não faz diferença isso aqui Tá caindo na pia? Vamos lá. Tá que pariu. Me matei, pô. Caralho. Foi só porque eu mexi nessa porra dessa porta, véi. Caralho. Caralho. Meu Deus. Ó, mudou tudo já. O que é isso? Um caso de cheiro aqui. Não serve. O que é isso? 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 Morri. Caralho. Bicho. Eu vou apertar em tudo. Eu vou apertar em tudo Essa água está indo para o ralo Essa água está indo para o ralo Está aumentando Espera aí Vamos ver aqui a comunidade Guias 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 Tchau, tchau. 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 E pra lá. Tchau, tchau. Porra, essa foi foda, hein? Irmão... The Dark Rooms. Será que aquela menininha tá aqui, hein? A gente tá na escola de novo, hein? Tá, pra isso é desligar a energia. E desligar a energia significa deixar a gente no escuro, né? Também. Lembrar disso. Tá, desligar a energia. A gente tem que procurar aquele... O que foi, irmão? Ih, rapaz... Ó, a menininha tá aqui também, ó. Que vadia. Tchau. 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 Atenção. Tchau. Tchau. Tá, tá, tá muito perto. Isso vai cortar o poder, e isso significa que todas as luzes vão estar fechadas. Foi! 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 Conseguimos! Pra não ficar grande, eu vou dividir esse vídeo aqui, beleza? Eu vou gravar outro já, mas eu vou dividir aqui e esse daqui eu já vou enviar. Valeu, falou!